Não é sexta-feira não, é sexta-feira aqui Eu posso o que aí? Tá bom lá? Tá bom lá? Não, bichinho, você quer me pegar o de pano, olha Não, bichinho Madenha Ô moleque, o que eu já pegue? O que você está comprando aqui e está com outro negócio? É Hum